Bom dia, bom dia meus amores e minhas amoras, tudo bem com vocês? Eu estou bem, graças a Deus. Pessoal, eu estou aqui em Jumirim, posto Jumirim, parei aqui, ancorei aqui no posto Jumirim, porque eu vou em Laranjal Paulista carregar agora 8 horas da manhã, agora é 7 e meia, já está quase no horário. E a minha carga, essa carga que eu vou carregar aqui, vai ser para o Passo Fundo, lá para Passo Fundo, gente, Rio Grande do Sul. E aí eu vou ali carregar agora e vou convidar vocês para irem comigo, né, lá fazer esse carregamento e depois me acompanhar aí na viagem durante os dias, que eu vou fazer essa viagem dos dias, né, para chegar lá em Passo Fundo, minha descarga é dia 3. E aí, então, vamos lá comigo, pessoal? Vamos lá carregar esse caminhão aí e começar o dia já junto comigo, me acompanhando aí. E antes de tudo, quero pedir já para vocês se inscreverem no canal, quem não é inscrito, curtir, compartilhar, deixar comentário aí para fortalecer o canal e agradecer aí aos 14.500 inscritos já do canal. Vamos indo, gente, porque o meu colega está na frente aí, ó, e vai também. E nós estamos indo junto para lá, né? Então, eu acho que o meu caminhão está bloqueado. É sempre assim. Não, não está bloqueado, não. Então, nós vamos lá fazer esse carregamento, né, eu e ele. É, gente, o caminhão está bloqueado, só um pouquinho. Pessoal, aí está o Daniel, ó, frota 885, gurizão lá da Transbem Transportes. Nós estamos saindo aqui agora que a gente vai ali no cliente ali, para descarregar, para carregar, aliás. Descarregar é uma coisa. E não dá. E o caminhão não desbloqueia. E eu subi na pista agora e o caminhão bloqueado. Meu Deus! Deixa eu dar uma parada eventual aqui para ver. Falaram que já ia desbloquear esse abençoado. Agora desbloqueou. Então, pessoal, eu estava falando para vocês que ali é o... Nosso amigo Daniel aí na frente. Frota 885. Nós estamos indo aí carregar ali. Eu, para Passo Fundo, ele vai para Itajaí e Porto Alegre. E nós estamos indo aí, feliz da vida, gratos a Deus, mais um dia, né, de vitória, pelo simples fato de acordar. Agradecendo a Deus aí, por mais um dia de segunda-feira, dia abençoado e de sol. Estamos indo aí, firme e forte aí. Vamos que vamos firme na fé. Pessoal, eu nunca estive em Passo Fundo. É a minha primeira vez que eu vou em Passo Fundo. Já estive em Flores da Cunha, já estive em Porto Alegre mesmo, já estive em Cachoeirinha, já estive em vários lugares ali. Agora, eu vou lá em Passo Fundo. Vamos conhecer aí, né, uma saudação aí aos nossos queridos gaúchos e gaúchas, né. Laranjal Paulista já está logo aí na nossa frente. Alguns quilômetros já vamos chegar em Laranjal Paulista. Quatro quilômetros. Quatro quilômetros. Quero deixar um brejo e um abraço especial aí para todos aqui de Laranjal Paulista que me seguem aí no canal do YouTube. Quero deixar um brejo e agradecer de coração aí a todos que fazem parte aí da família Jaqueline Caminhoneira. Estão aí me prestigiando todos os dias, me desejando coisas boas. Eu estou muito grata a Deus por tudo e muito grata a Deus pela vida de cada um de vocês que fazem parte desse canal. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 E a cidadezinha de Laranjal Paulista, pessoal, que nós estamos passando por dentro aqui da cidade. Aqui, eu acho que deve ser o bairro Maristela, porque ali na entrada já estava ali o nome, né? E tudo aqui se refere a Maristela, eu acho que deve ser o bairro Maristela. Nós estamos dentro do perímetro urbano, né? Gente, quando eles me falaram no sábado que eu ia carregar essa carga, eu fiquei muito feliz, muito feliz mesmo, porque é um lugar bom de vir carregar e também ir para Passo Fundo, né? Que é um lugar novo, diferente, que eu nunca fui. Então, eu fiquei muito grata a Deus por isso. Fiquei muito feliz com essa carga aqui. Eu já fiz pernoite um dia nesse posto aqui, ó. Posto Maristela. E aí, gente, olha aí. Estou parado para cá também. Estão consertando a pista aí. Filo andando. E vamos que vamos, né? Seguindo. E aí, gente, olha aí. Seguindo. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E agora é só esperar eles abrirem os portões ali e dar entrada na nota para iniciar o carregamento. Os portões se abriram aí. Um pouquinho para trás, porque senão eu não consigo virar ali. Vamos virar um pouquinho essa câmera aqui. Fechar os portões. Aqui não pode demorar muito porque o portão já logo fecha. E aí se ficar demorando demais é bem perigoso de pegar ali o... Pediram para encostar aqui onde o Liguri encostou. E lá dá... Entradinha na nota, né? Chegamos aqui então, pessoal. Olha aí, pessoal! Olha aí, pessoal! O trem! O trem! Olha aí... Olha o trem maluco quando vai para Pernambuco! E aí... 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 Esse aí foi o trem aqui pessoal Pista toda parada ali Esperando o trem passar Aí está o nosso caminhão Esperando o trem Esperando para carregar também Show né Lá vai o trem Então o pessoal Escureceu aqui Em Laranjal Paulista E eu Acabei ficando para agora A noite aqui Fiquei Para agora a noite aqui A descarga A descarga Meu Estou com a descarga na cabeça Fiquei agora para carregar Agora a noite Agora é 19h31 E eu estou carregando agora Nesse horário Está um ventinho gelado aqui 22 graus E fiquei para carregar só esse horário aqui O pessoal já está ali carregando E eu estou aqui no meio da escuridão aqui E eu estou aqui no meio da escuridão aqui Na doca E é isso então Meu dia Foi isso Chegar aqui no cliente cedo No horário combinado E encostar para carregar agora Essa é a nossa realidade A gente tem que ter paciência Esperar E eu agradeço a Deus Por ter ficado aqui Por menos aqui É um lugar bom Um lugar seguro E eu vou fazer pernoite aqui dentro mesmo Não vai ter perigo nenhum Não vou precisar sair daqui Eles deixaram Eu pernoitar Nem precisei pedir Eles mesmo ofereceram estadia para mim aqui Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado desse dia E estamos aí Tudo junto e misturado Um beijo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo